Música Os Sessi são centros de educação e cultura indígena. Em São Paulo, eles completaram 10 anos de existência, oferecendo educação infantil para os pequenos índios. É lá que as tribos lutam para fortalecer a cultura indígena. O repórter Carlos Carlos visitou a escola da aldeia Guarani-Crucutu, em Parelheiros, e mostra pra gente que as crianças indígenas têm muito a ensinar. Em oposição às antigas escolas para indígenas, onde a catequização, o processo civilizatório e a integração sempre estiveram muito presentes, os Sessi, Centros de Educação e Cultura Indígena, vêm para fortalecer as raízes e a autonomia do povo Guarani. São 10 anos dessa iniciativa, vamos conhecer. Música A ideia é fortalecer a cultura das crianças, para que as crianças possam continuar sempre valorizando e respeitando o seu próprio povo. Então, são 10 anos de luta, 10 anos de batalha. É o único lugar no Brasil que tem 3 Sessi, então é só aqui na capital de São Paulo. Aqui dentro do Sessi, todos os funcionários são indígenas. Então, o vigilante é indígena, o cozinheiro é indígena, o monitor é indígena. O principal da cultura é a língua. Então, a criança aqui, como ela fala Guarani, tudo que eles escutarem aqui vai ser em Guarani também. Depois a gente tem atividades, por exemplo, ir para o mato, para a criança aprender a fazer armadilha, ir para o mato nadar, porque a criança nadar faz parte da cultura indígena. Eles gostam de pintar muito. Eu fico mais feliz ainda do que eu ficar em casa, eu gosto de ficar mais aqui. No mundo indígena, a gente tem muita coisa que o índio inventou e o branco usa até hoje, só que ele não sabe nem que é do índio, né? Então, do mesmo jeito, a gente tem que saber aproveitar essa tecnologia que o branco inventou para o nosso bem. Agora a gente está aqui na sala de informática educativa, está acontecendo uma atividade. E aí, Leandro, o que as crianças estão fazendo agora? As crianças estão desenhando, começando a aprender, né? Mesmo aqui no computador, tudo sempre tomando aquele cuidado para manter as raízes indígenas. É, isso mesmo, isso mesmo. Como que é a alimentação das crianças no dia a dia? Tem milho, o que mais? Tem milho, às vezes tem batata doce, né? Que a gente chama de jetu, né? E comida típica, né? Burtá, comida típica nossa, né? Aqui fica a cozinha, onde o pessoal prepara toda a alimentação aí. A gente faz a erorá, que é feita de fubá, que é uma comida típica mesmo. E a mandioca assada, às vezes é frita. A gente varia em vários cardápios a comida aqui. Está gostosa essa comida? Sim. Você gosta de estudar nessa escola? Sim. Por quê? Eu gosto de estudar. Eu sempre falo que nós indígenas temos que surgir cada vez mais escritores indígenas para que a gente possa escrever mais literatura e essa literatura possa chegar em todas as escolas do Brasil. Porque só conhecendo a cultura indígena é que as pessoas vão começar a valorizar. Com o Ceci, a aldeia Krukutu tem conseguido fortalecer a sua identidade guarani. É de lá que surgiu um grande escritor, isso mesmo. Os índios têm escrito e publicado seus próprios livros, muitas vezes bilíngues, em português, itupi. Eles são utilizados em escolas do Estado para o ensino da cultura indígena e também nas escolas indígenas para valorizar o uso da língua materna. O Guarani Olívio Djekupé é o escritor mais famoso da aldeia indígena Krukutu, que também fica em São Paulo, próxima da Tenundé Porã. Djekupé é autor de 13 livros publicados por várias editoras. Começou a escrever ainda no Paraná, onde nasceu. Veio depois para a capital paulista em 1992 para estudar filosofia na Universidade de São Paulo. Como começou essa história de escrever livros? Então, eu, quando eu era pequeno, eu já lia muito, né? Então, de repente, em 1984, eu comecei a escrever algumas coisas. Então, eu comecei a escrever algumas poesias e depois comecei a escrever algumas historinhas. E, nisso, eu percebi que eu tinha jeito para escrever histórias. Então, eu comecei a escrever minhas historinhas e fui guardando. Só que, naquela época, eu não tinha, assim, experiência como publicar um livro, né? E, ao mesmo tempo, eu queria ler livros de autores indígenas, nas bibliotecas, no passado, lá no Paraná. Só que eu não achava. Então, eu falei, caramba, então não tem autor. Então, eu falei, nossa, então eu vou começar a escrever também. Quem sabe um dia eu escrevo e publico um livro. Nós temos uma cultura que é importante as pessoas verem e saberem. Então, a gente tem nossas crenças, temos nossos pensamentos e as pessoas não sabem. Então, o mundo lá fora, a gente sabe que é diferente do nosso. E, às vezes, esse preconceito existe porque o conhecimento sobre o índio não é conhecido. E que sua mãe sempre contava para os outros moradores da aldeia. Mandou a esposa a escrever seu primeiro conto. Nascida e criada na aldeia, Maria Querechu não costuma falar muito português. Ela se comunica principalmente em tupi e não sabe escrever. Foi Diego Pé que botou no papel o conto que ela ouvia de sua mãe quando era pequena. Tem muitas coisas que minha mãe contava, eu escutei, né? É assim, assim, que quando você crer, você vai lembrar que eu contei. Aí eu lembrei, né? Que eu conto a história, eu vou contar para o meu marido. Aí eles dão conta. Eu contei uma vez, depois, mais uma vez, contei. Aí falam, dão conta que eu vou escrever. Aí eu falava assim, se eu soubesse se inscrever, eu fazia sozinha. Mas quando eu era criança não existia a escola. Hoje os seus filhos vão para a escola, né? Agora vai desde um ano, você se, com seis anos, passa para o Estado. A mulher que virou Urutal traz a história contada por Maria Querechu, escrita por Olívio de Ecupé e traduzida para o Guarani por Gerá Giselda. Uma índia muito bonita vivia sonhando acordada com o grande Jati, o Lua. Ele resolve colocar em prova o amor da jovem. Então nasce uma linda história de amor, além da Guarani sobre o pássaro Urutal. Publicado em 2011 pela Panda Books, o livro foi a primeira experiência bilíngue da editora. Era justamente para também atender as crianças das escolas indígenas, né? Para também fazer esse trabalho com a língua guaraní, lá nas escolas. A gente tem que contar com material talvez específicos. E aí histórias contadas dos guarani, de escritores guarani, por exemplo, ou de outras etnias que são diferentes, mas por sua vez tem muitos pontos comuns, assim, por ser povos indígenas. É legal talvez para trabalhar dessa forma adaptada, que vai fortalecer a situação diferenciada, assim. As pessoas falam assim, ah, mas vocês têm escola aqui, vai ser muito importante, porque quando as crianças crescerem, eles podem ir para a cidade trabalhar. Não, mas a nossa intenção não é essa. A nossa intenção é que essas crianças aprendam para eles continuarem vivendo na aldeia e continuarem fortes culturalmente. Então não é como os brancos pensam. Ah, mas isso aqui vai ajudar você a sair daqui para você... Não, isso aqui não é infeliz, nós não somos infelizes. Nós somos felizes dentro da aldeia vivendo do jeito que está aqui, ó. Ah, mas as crianças andam descalço. Ah, mas andar descalço não é infelicidade, você entendeu? Não é pobreza, então o branco acha que nós somos pobres. Não, nós não temos dinheiro, mas a gente é rico, saúde é rico com a natureza, então a alegria nossa é isso aqui, ó. Música Além de publicar livros, os índios têm produzido seus próprios documentários. Acompanhe no próximo bloco, a gente já volta. Música